Romantismo não gera atração. A única pessoa que poderia ter te rejeitado na vida foi uma pessoa só, que é uma mulher, que te pariu, a mãe, ela te deu a luz, ela te colocou no mundo, então ela não te rejeitou. Ao invés de ficar chorando as pitangas, vai crescer, vai evoluir, tu se tornar um cara admirado pelas mulheres. Agora, friendzone, não é o homem, a mulher coloca o cara na... É ele mesmo que se coloca através dos padrões que ele tem, mentais e de tratamento. Cara, esse dia eu tava conversando com uma amiga, ela falou, Letícia, eu fui primeiro em cara, um advogado, chegou lá, ela até brincou, o advoca... é gato? Advogado. Advogado, ela falou, cara, bonito e tal. Aí a gente vinha já conversando com o tempo, parecia que batia as ideias, assim, né? Cara, ela falou, ele apareceu com o quê? De flores, logo no primeiro encontro, e me elogiava tanto, e me elogiava tanto, e, ah, eu acho que eu tô apaixonado no primeiro encontro. Meu Deus, ela tá agonia. Eles estavam conversando há uma semana, passou sete, oito dias, foi pro primeiro encontro. O cara levou o buquê de flores, só sabia elogiar ela, e disse que tava apaixonado. Ela falou assim, eu me assustei. Pra mim, eu preciso primeiro, né, conhecer... Advogado. Advogado. Gado. 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 Aí eu peguei e falei, tá aí, aí, daí ela pegou e falou, não, daí, assim... Depois ela foi puxando uns assuntos lá da área, que ela conhecia também. Ela falou, de modo geral, foi legal, foi bacana conversar com ele. Demos um beijo no final. Só que, ela falou, no outro dia, aí ele já me mandou mensagem, eu nem respondi. Porque eu não ia nutrir. Ali ele já se mudou muito. A mentalidade mostra muito quem é a pessoa. Ela disse, ali, eu já não... Eu já entendi que eu não ia querer nutrir um relacionamento com alguém. Que fosse, assim, tão desesperado. Ou seja, cara... O cara tá demonstrando uma carência, né, se entregando. Ele na friendzone, né, se colocou na friendzone. Por quê? Que daí, no outro dia, ela mandou mensagem pra ele. Ela falou que... Não, não foi no outro dia, acho que foi o dia depois. Não, daí ele mandou, ela não respondeu. Aí ele, se eu não me engano, ele chamou mais algumas vezes. Ah, não quer me responder mais. Alguma coisa assim. Eu não vou saber lembrar exatamente a palavra. Foi um negócio assim, que ele meio que cobrou, assim, atenção depois. Até que ela pegou e falou... Ela ainda disse que... Mandou um áudio falando assim, olha, eu vou ser bem sincera contigo. Não me leve a mal. Isso aí eu lembro perfeitamente. As palavras dela. Eu vou ser bem sincera contigo, não me leve a mal. Ela pegou e disse, olha, eu gostei muito da tua companhia. Só que assim, assim, ela mandou lá umas real pra ele e falou, mas eu tenho como amiga. Amigo e eu, como tua amiga, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Ou seja, virou amizade, sabe? Ela tava interessada, cara. Bastou um encontro pro cara demonstrar em ações a dependência, a carência, o desespero, a insegurança. Esse é o principal motivo dos caras se colocarem na friendzone. Eu já deixei claro muitas vezes, romantismo não gera atração. Só amplia uma atração já existente. Se tu chega hoje pra Isa, Isa, né? Um buquê de flores, porra, você já tá namorando, ela já te admira, ela já é traída. Ela te ama. Então isso vai ampliar, sabe? Um presente, um buquê... Claro, você não vai fazer isso todo dia, né? Tudo em excesso mostra um desequilíbrio. Então tem que olhar pra isso também. Mas assim, uma vez ou outra que você faz alguma coisa de diferente, que você é cavaleiro, romântico, abre a porta do carro pra ela entrar, enfim, leva pra jantar, puxa a cadeira pra ela sentar. Isso vai ampliar, vai aumentar uma atração, uma admiração, um amor que a Isa já sente pelo futuro. Agora imagina que a mulher tá te conhecendo agora. Não deu tempo ainda dela sentir atração e admiração. Ela não conhece a funda, ela não sabe tuas valores, das tuas crenças. Ela não deu tempo dela olhar e falar, porra, que homem, sabe? Tu já chega assim, demonstrando toda essa carência, como eu falei. Mulher corre, principalmente quando é uma mulher mais bem resolvida, assim. Ela até atrai pra vida dela, mas ela vai lá testar. No test drive ela desiste, falhou o carro. Mas existe uma outra situação que é, tipo assim, que eu acho que é erro dos homens. Que é, ele vê uma mulher gata lá, foda, que ele quer se aproximar e quer conquistar. E ele, em vez dele se aproximar, demonstrando o interesse sexual dele, o interesse, ele decide se aproximar como um amigo. E depois tentar, tipo, sair dessa friendzone pra conquistá-la. Eu acho isso um caminho muito burro e errado. Eu tipo, acho, cara, tu quer que ela seja tua amiga? Seja amigo dela. O que é conquistar ela, mostra intenção desde o começo. Não se coloca na friendzone pra depois tentar sair, porque é... O problema não é mostrar intenção. É mostrar intenção desequilibrada, assim, sabe? Porque pode chegar pra uma mulher, imagina que tu tá conhecendo a Isa hoje. Aí tu vai chegar pra ela e falar, oi gatinha, eu gostei de ti, tô afim de ti, me dá um beijo. Não, né? Seria muito bolo e... O que que tu vai fazer pra mostrar intenção? Você vai se aproximar dela. Sim. Tu vai trocar olhares intencionais. Você vai puxar assunto. O assunto, provavelmente, tu vai trazer um assunto interessante. Ela vai te, vai se manter, vai começar a escalar fisicalidade. Ela vai gostar, vai retribuir o toque. Daqui a pouco, nossa, que cheirosa. Cheirou o pescocinho, entendeu? Isso é você mostrar intenção. Porque quando a gente fala de mostrar intenção, é bom deixar muito claro. O cara acha que mostrar intenção é ele falar assim, dá intenção. Sabe o que eles vão fazer? Vamos mandar um foguinho. Oi, Mariana. A verdade, Mariana, é que eu sempre ia apaixonar você. Não é assim que mostra intenção, sabe? Aí o cara tá descalibrado. Tem que mostrar intenção, sim. Só que, o que é que faz o homem não mostrar intenção? Os medos e as inseguranças? Porque ele... Medo de rejeição de... Nossa, o medo da rejeição é muito grande. E tipo, não é pela rejeição em si, mas é pelo que a rejeição gera de emoção nele. O cara sabe que é roda se rejeição. Dói. Ai, o cuego lá no fundo. Ele não quer sentir isso. Por não sentir isso, como que eu evito? Ficando na minha. Sendo só amigo. Nem chegando, nem abordando, né? E aí, acaba que o comportamento dele é incoerente com o objetivo que ele quer alcançar. Pra aprender a lidar com a rejeição, é testando. Tipo, sei lá, desenvolvendo inteligência emocional, mas recebendo os nãos. É ressignificando a visão que você tem. Sabe aquela ideia? Cada um enxerga com óculos que escolhe enxergar? Ou cacalente que escolhe enxergar? Tem gente que vai ser rejeitado. E aí, eu já disse uma vez assim, a única pessoa que poderia ter te rejeitado na vida foi uma pessoa só, que é uma mulher. A gente pariu. A mãe, ela não fez isso. Ela te pariu. Ela te deu a luz. Ela te colocou no mundo. Então, ela não te rejeitou na vida. Quando os homens recebem um não, um agora eu não posso, desculpa, eu tenho namorado. Eles pegam isso como uma rejeição. A palavra rejeição, por si só, já traz uma energia pesada, né? Forte. Negativamente falando. É só você ressignificar o teu olhar pra aquela situação. Eu fui rejeitado? Ou será que a moça só foi educada e me disse, desculpa, eu tenho namorado? Eu fui rejeitado? Ou será que... Pô, que massa. Peraí. Ela disse não, mas ela era uma mulher gata. O que eu tenho que melhorar em mim? Vou chegar a conquistar ela da próxima vez. O cara tem que ficar feliz. Porque a rejeição nada mais é do que um resultado na vida dele. Um resultado é um feedback. O feedback do que ele pensa, sente e se comporta. Então pega a porra da rejeição e ressignifica o teu olhar sobre ela. Ao invés de ficar chorando as pitanga. Vai crescer. Vai evoluir. Vai desenvolvendo o trio de sete capais pra tu se tornar um cara admirado pelas pessoas. Pelas mulheres. E aí tu nunca mais vai passar por aquela situação. E se porventura você dentro de algum contexto ainda receber o não. Ou que nós não estamos livres. Eu posso receber o não? Tu? Qualquer pessoa? De qualquer... Qualquer situação na vida também. Olha praquilo ali e só tenta entender o que é que você tem que melhorar pra chegar no nível que você deseja. É simples. Tu tem um objetivo. Tu não tá conseguindo alcançar? Olha pro que tu tá errando. A coisa é da mulher ou é tua? E não conseguiu se desenvolver no nível ou alinhar o teu comportamento a nível ali com o teu objetivo. Se os teus pensamentos, os teus... Forma como tu se sente, como tu se vê, a tua autoimagem. E a tua autoestima não estiver em harmonia com o teu ponto B, com o teu cenário ideal, com aquela mulher, que é a mulher dos teus sonhos. Não dá match. Então tem que ter coerência um com o outro pro negócio andar aparente, entendeu? Então não vai funcionar. Então tem que ressignificar o olhar, é a visão, é a forma como tu interpreta as coisas que acontecem. Toda cor... Cara, tudo, absolutamente tudo que acontece comigo. Seja qualquer aspecto da minha vida, em qualquer âmbito, que eu percebo... Peraí, não consegui o objetivo ainda. E é ainda. Porque eu vou olhar pra isso aqui. Eu vou entender onde é que eu tô errando. Eu vou melhorar e mês que vem eu vou conseguir. Romantismo não gera atração, só amplia uma atração já existente. E aí tá. Um dos principais erros dos homens que se colocam na friendzone. Ou muitas vezes nem friendzone eles conseguem. Simplesmente a mulher some, dá um vácuo, não responde mais ainda. Duvidar fala mal do cara dele. Então é eles compreenderem essa questão. O que é ser um homem de alto valor, né? E como conquistar uma mulher? Ah, eu tenho que aprender a conquistar uma mulher. Mas é lógico, pra tudo na vida existe uma estratégia. Ninguém conquista qualquer coisa que seja sem estratégia. Mesmo que essa estratégia tenha sido feita de forma inconsciente por você. Porque eu também já conquistei muitas coisas que eu não consegui compreender o quê. Mas aí depois, quando eu entendi, eu falei, opa, peraí. Caralho, agora eu sei o porquê que eu atraí aquela pessoa. Agora eu sei o porquê que eu consegui isto aqui. Fala, galera. A Letícia mandou a real. Bora pra minha opinião. Seguinte. Nós temos a falsa impressão de que a mulher quer o princípio encantado da Disney. Aquele cara que faz tudo por ela. Que é cavalheiro e taus. E na verdade, é totalmente o oposto. O que atraí ela é justamente o cara que é confiante. Que sabe que não precisa ficar babando ovo dela para que ela goste dele. Que tá focado no corre dele. Que está se desenvolvendo e procurando ser melhor a cada dia. Nunca queira ser o amigo de uma mulher. Queira ser o homem dela. O cara que traz confiança e paz pra vida dela. É isso que elas querem na real. E se por acaso você for assim e ela não quiser, bola pra frente, meu brother. Sempre terão outras. Pare com esse negócio de querer ser amiguinho. De ser emocionado. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!